Olá, eu sou o professor Ziz e nós vamos resolver questões do Enem. Em primeiro lugar, aproveite que está no vídeo e inscreva-se no nosso canal, o Enem por Matheus Prado. Bom, enfim, nessa questão que nós vamos resolver agora, pessoal, ele trata de um fenômeno aleatório na física, que é chamado de movimento browniano. O movimento browniano é caracterizado, observável, ele foi descrito por um botânico que observou o movimento de grão de pólen que estava disperso em um líquido. Então ele percebeu que o movimento desse grão de pólen, pessoal, ele era um movimento aleatório. Albert Einstein foi um cara que representou matematicamente ele, até ganhou um Nobel pela representação matemática e a descrição desse fenômeno, o movimento browniano, em homenagem ao botânico, que o sobrenome dele era Brown. Enfim, ele fala, pessoal, um aparelho que permite representar esse movimento aleatório. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Então, pessoal, a ideia é o seguinte, eu coloco esse material em pequena escala, obviamente, imerso em um líquido e as partículas desse líquido eventualmente vão se colidir com essa palheta, também vão se colidir com essa palheta. Como o movimento é aleatório, pessoal, isso daí acontece de forma isotrópica. O que significa isotrópica? Que essa direção e essa direção de movimento é igualmente privilegiada. Nenhuma direção é privilegiada. Ambas as direções, pessoal, elas acontecem com a mesma probabilidade. Então, se ora, se acontece com a mesma probabilidade, pessoal, isso daqui vai ficar em repouso. O texto afirma que para solucionar esse problema, coloca-se, pessoal, uma palhetinha aqui. E a questão pergunta qual é a função dessa engrenagem com essa representação da trava da engrenagem, pessoal. A ideia é o seguinte, a ideia é que se uma molécula bate aqui, pessoal, esse sisteminha girando, o travamento não ia fazer com que a engrenagem girasse nesse sentido. Somente seria liberada caso houvesse algum tipo de colisão com esse sentido. Então, um agente externo, pessoal, ele coloca essa trava para que haja uma direção sendo privilegiada. Então, a trava é colocada para que você privilegie o movimento de uma direção, podendo, então, observar que, de fato, essa engrenagem vai girar somente nesse sentido. E o pezinho que aqui encontra-se, ele vai sofrer um deslocamento. Então, a alternativa que justifica isso, pessoal, é a alternativa de a determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. Que é justamente isso, a aleatoriedade do nosso fenômeno faz com que todas as direções sejam igualmente privilegiadas. Portanto, o meu sistema mantém o equilíbrio. Colocando a trava, eu estou privilegiando uma direção. Eu estou organizando o meu sistema. Eu vou, consequentemente, eu vou determinar o movimento. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de, de, dado. Pois bem, entra agora no nosso site, o guienem.org.br, e adquira o material que está sendo utilizado. Obrigado. 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 Obrigado.